Olá, que bom que você está aqui com a gente. Eu sou Tiago Rocha, biólogo e um cientista na área da alimentação. Hoje o tema é acima de importante. O que eu vou falar hoje é sobre um alimento que é capaz de prevenir mais de 30 tipos de doenças, como colite, diverticulite, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, câncer no intestino, produz saciedade, emagrece, reduz colesterol, reduz o açúcar do sangue. Eu podia ficar citando aqui. Pelo simples fato de você colocar uma ou duas colheres na tua alimentação, você vai prevenir a maior parte das doenças que mais tem afetado as pessoas no dia de hoje. Mas à medida que o vídeo vai passando, eu vou estar te ensinando como é que faz o uso, é muito fácil encontrar, barato, qualquer lugar você encontra, porém você tem que saber disso. Eu quero falar sobre as fibras solúveis. E esse alimento que eu vou já mostrar para você, ele é o alimento que mais tem fibra solúvel no mundo. Para você entender, você precisa de uma média de 30 gramas de fibra por dia. Você vai ter que comer 7 maçãs, umas 10 porções de brócolis, para você ingerir essa quantidade. Você não vai conseguir. Por mais que você coma fruta, verdura, porém... Deixa eu te explicar uma coisa interessante. As fibras solúveis são aquele tipo de fibra que precisam de água para criar um gel no teu organismo. A primeira coisa que elas fazem é formar um gel e envolver o bolo alimentar. Vai aumentar esse bolo alimentar e automaticamente você vai ter saciedade. Até aquela ansiedade de comer vai diminuir porque você vai sentir a sensação de que está cheio, está cheia. Isso vai te emagrecer muito. E nesse momento agora, você vai entender por que o médico pediu para você comer fibra, por que o nutricionista pediu para você comer fibra, comer alimentos integrais ricos em fibra. Por que isso? Ele só te falou, mas não te explicou o científico. Vou te mostrar o científico e vou te mostrar na prática. Eu tenho aqui algum experimento para mostrar para você. A fibra é o alimento das bactérias do bem, ou seja, os probióticos. Essas bactérias são responsáveis por diversas funções no teu intestino. Porém, no final do intestino, lá no intestino grosso, também tem um colo do intestino ali, lá dentro ocorre uma transformação química muito interessante. Quando você ingere fibra alimentar, a fibra solúrgica principalmente, essas bactérias vão se alimentar dessas fibras e vão gerar três ácidos graxos importantes. Anota aí. Primeiro ácido acetato, segundo ácido propionato, e o ácido mais importante, que é o ácido butirato. O que esse ácido butirato faz, Chaco, para mim entender? A primeira coisa que ele vai fazer é produzir energia para o teu intestino funcionar corretamente. Todas as funções do intestino, que são diversas, uma delas, por exemplo, é produzir serotonina, para que você possa ficar animado e contente. É o segundo cérebro. Toda a função do intestino, o butirato, vai produzir energia para que isso aconteça. Segunda coisa, ele tem uma ação tão poderosa no intestino, que ele é considerado hoje uma das substâncias anticancerígenas mais potentes para o intestino. O butirato é a substância que faz com que o teu intestino não venha a ter câncer. Um dos cânceres que mais mata as pessoas é o câncer no reto, câncer no colo e de todos os tipos de câncer. Outra função interessante é o anti-inflamatório natural do intestino. Então, você só teve colite, você só teve diverticulite, só teve síndrome de Crohn, só teve intestino irritável, porque você teve um processo inflamatório que não foi resolvido pelo teu intestino. E o intestino precisa do butirato para poder acabar com esse tipo de inflamação. Então, não tem o que você fazer, não adianta tomar antibiótico para isso somente. Você tem que começar a fazer a ingestão de fibras, principalmente as solúveis, para você ter o teu intestino não inflamado e não ter esse tipo de problema, se você tem ou se você não quer ter. Esse é o detalhe. Agora, a quarta função do butirato, essa aqui eu quero te explicar, é um pouco mais prática para você entender. A função dele é a permeabilidade do intestino. Lá no intestino grosso, como eu expliquei, ali acontecem algumas funções interessantes. O que não presta, vai para fora, você vai para as fezes. O que não presta, o que presta, vai para a corrente sanguínea. Ali existe uma seleção disso tudo. Quando você perde a permeabilidade, ou tem uma disfunção na permeabilidade, os nutrientes que eram bons, você pode, sem saber disso, o intestino mandar para as fezes. Pode acontecer das coisas que não prestam, como gordura, como açúcar que não presta, e para a corrente sanguínea. E quem faz isso tudo, faz funcionar direitinho, é o butirato. Então, se você não tem o butirato, você não vai ter uma absorção completa dos nutrientes. E pode acontecer de jogar para dentro de volta do intestino, tudo aquilo que não presta. E também para a corrente sanguínea, tudo aquilo que não presta. Por isso que o butirato, ele diminui o colesterol. Por isso que ele fortalece o sistema circulatório, impedindo a formação de placas. Por isso que ele é anticancerígeno, não deixa inflamar. É uma das melhores substâncias no mundo. Porém, você não vai conseguir comer fibra. Agora você entende por que o médico pediu. Come arroz integral. Por que ele pediu. Come macarrão integral. Por que ele pediu isso? Porque ele pediu para que você pudesse estar comendo fibras e todos esses nutrientes serem utilizados. E o que não presta do teu organismo, ser feito uma varredura pelas fibras e ser mandado embora para as fezes. E as bactérias do bem, que são os probióticos, se alimentarem dos prebióticos. No caso aqui da fibra solúvel alimentar. Tiago, onde é que eu encontro essa poderosa fibra? Deixa eu te mostrar aqui. Eu fiz um experimento. Eu coloquei uma colher e meia de uma fibra indiana chamada psyllium. Claro, essa é a melhor fibra do mundo. Eu coloquei... Já vou te mostrar. Olha como é que ela ficou. Isso faz uns 15 minutos antes de eu gravar o vídeo. Agora eu vou mostrar para você aqui. Um copo de água. Vou colocar aqui uma colher e meia mais ou menos de psyllium. A fibra indiana. Ela chega a aumentar 20 vezes o volume. Até botei demais, não precisava aqui, tá? Podia ceder menos. Agora eu vou misturar. Olha o que acontece lá no teu estômago primeiramente. O bolo alimentar. Ela gruda tudo, tá? Eu vou conversar mais um pouquinho e já mostro como vai ficar. A fibra aumenta 20 vezes o volume. E ela vai alimentar as bactérias boas para produzir butirato. Vai tirar a inflamação Crohn, síndrome do intestino irritável, colite, diverticulite. Não vai deixar você ter isso também. Vai aumentar o bolo alimentar. Vai fazer com que você fique saciada, saciado. É o melhor remédio do mundo hoje para controle de apetite. Olha só. Vai aumentando. Fazem mais ou menos uns 15 minutos, no máximo, que eu fiz esse mesmo procedimento aqui. Olha aqui. Está aqui. Eu já fiz antes para você entender. Olha como é que ficou. Cagou uma bola por dentro. Aquilo que eu fiz agora para você ali está aqui. Mas daqui a pouco isso aqui não consegue nem colocar a colher dentro. Vamos lá. Deu para você entender? Melhor fibra do mundo. Está aqui. Psílio. Você consegue isso aqui em loja produtural. Aqui embaixo tem um link. Você pode investigar um pouco melhor. O Sidney vai colocar para você o link do psílio. Você pode encontrar em loja produtural facilmente. E coloca na sua comida. No arroz, no feijão, uma colher, duas por dia. Vai te prevenir mais de 30 tipos de doença. Vai te tirar essa vontade louca de comer. E ainda vai te emagrecer. Tiago, como que eu faço para te seguir nas redes sociais? Digita na internet aí. Palestrante Tiago Rocha. Tiago, eu quero ter um conhecimento mais profundo sobre tratamentos naturais. Você pode estar conseguindo o nosso livro chamado Curas Extraordinárias. É um manual de tratamentos naturais. Aqui dentro desse livro você encontra mais de 90 doenças e seus tratamentos específicos. Olha só. Tudo que eu estou explicando aqui sobre o psílio, você vai encontrar. Tranquilamente, próstata, queimaduras, rugas, trombose. São mais de 90 doenças e seus tratamentos. Quem comprar o livro Curas Extraordinárias vai ganhar de presente a lista do que você precisa fazer para emagrecer. 4 quilos por mês dentro. E vai ganhar também a lista dos alimentos que podem salvar sua vida em época de coronavírus também. Vai aqui dentro de presente. Quanto que é esse material, Tiago? Muito barato. Aqui embaixo tem um link direitinho. Te faço em 10 vezes no cartão sem juros nenhum. Eu não te cobro o frete também. Deus abençoe você. Fique com ele. Até uma próxima. E não viva mais nenhum dia sem o uso simples da fibra psílio na tua alimentação. Fique com ele. E até uma próxima. Fique com ele.